Dedo 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos começar com o dedo 1 no Dó. Dedo 2 no Ré. Dedo 3 no Mi. O dedo, a nota Fá agora vai ser com o dedo 1, né? Então, vamos passar o polegar por baixo, não é? Esse movimento. Olha aqui mais uma vez. Está aqui o polegar. A gente faz aqui o movimento por baixo e toca o Fá. E imediatamente já posiciona a mão para cima, não é? Então, já põe aqui o dedo 2 para a próxima nota, que vai ser o Sol. Dedo 3 no Lá. Dedo 4 no Si. E finaliza com o dedo 5 no Dó mais agudo dessa Ré. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E finaliza no 1 novamente. Então, sempre no tempo 1 vai tocar o acorde. No 1 volta o acorde. E aqui, cada tempo vai uma nota Dó, Mi, Sol. Lembrando, transferência de peso, né? Fazer tudo muito lentamente. Então, a Fá, ela vai começar na quarta linha, de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. A gente pode fazer aqui um pontinho e faz esse desenho. Quer dizer o quê? Quer dizer que nessa quarta linha temos o quê? O Fá. Ou seja, a clave serve para dar nome à nota. Então, clave de Sol dá nome à nota Sol. Clave de Fá dá nome à nota Fá. Então, aqui temos um Fá. Se aqui é o Fá, agora a gente já entendeu a lógica da clave de Sol, né? Então, se aqui é o Fá, está na linha. E eu venho para um espaço acima da linha. Então, eu subi uma nota. Quem é que está acima do Fá? Sol. Então, eu estou aqui no Fá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, eu venho para o Sol. Ok? Se eu estou no Fá, passei para o Sol e subo mais uma linha, eu fui para o Lá, que é a nota que está acima do Sol. E eu quero subir mais. Se eu estou na linha, quero subir para o espaço. Então, como a gente viu, a gente vai fazer aqui colada a linha. A gente faz o Fá, Sol, Lá. Chegamos a qual? Que está acima do Lá. É o Si. Então, aqui a gente tem o Si. E quero subir mais. Não tem linha. Eu faço aquela linha imaginária, né? Vou até riscar aqui. Faço aquela linha imaginária e chego ao Dó. Ok? Este é o Dó central. Também. Ou seja, na clave de Sol, o Dó central é escrito abaixo do pentagrama. Aqui estão as cinco linhas, né? Aqui estão as cinco linhas. O Dó central é escrito abaixo do pentagrama. Na clave de Fá, o Dó central é escrito acima do pentagrama. Deixamos a mão bastante relaxada nessa posição, né? A mão de forma natural. Vamos deixar ela relaxada aqui em cima do Dó. E vamos empurrar a nota, né? A gente não vai pensar em apenas articular os dedos. Se a gente for tocar apenas articulando os dedos, mexendo os dedos, isso pode causar tensão, lesão por esforço repetitivo. Enfim, vai tensionar bastante o corpo e a gente não precisa usar força. A única força que a gente precisa usar é a força da gravidade, ou seja, o peso. Então, a gente vai apoiar o nosso corpo, né? Apoiar nas notas e empurrá-las, né? Então, vamos começar com o Mi no quinto dedo. Ré sustenido com o quarto dedo. Mi, Ré, Mi. Agora, salta para o Si com o dedo dois. Ré com o dedo quatro. Desce para o Dó com o dedo três. E finaliza essa primeira frase com o dedo um no Lá. Ré com o dedo três. E finaliza essa frase com o dedo dois. Ré com o dedo dois. Tchau, tchau.